Eu estou aqui com moradores da Catuaba que vão dar uma bronca e vou contar para você qual é a bronca. Vamos ver aqui com a Claudete primeiro. Claudete, o que está acontecendo aqui na Catuaba? A nossa bronca é o seguinte, estão fazendo racha aqui, o pessoal não está respeitando ninguém, as crianças não podem mais sair na rua, como você está vendo agora os carros estão passando em alta velocidade. Já teve acidente, já teve morte, já teve três acidentes gravíssimos aqui e eles não tomam providência. Nós queríamos que fizesse um radar ou uma lombada, alguma coisa. Algum redutor de velocidade aqui na região. Isso, que pudesse ter mais segurança para as crianças e para a gente também. A Catuaba é uma rua aqui da Vila Alpina que foi recapeada recentemente. Foi recapeada, ficou muito boa por sinal. Mas acabou trazendo transtorno em termos de aumentar a velocidade muito do pessoal que passa por aqui. Eles fazem racha, é a madrugada inteira, isso aqui é racha de carro. Deixa eu mostrar aqui a Catuaba, peraí, ó. Aqui a Catuaba sentido São Caetano do Sul, um tapetão. E aqui a Catuaba sentido Rua Costa Barros lá em cima. Existe sinalização do solo, mas não existe a questão do redutor de velocidade. Não, não tem nada, nada. Do jeito que eles descem, eles vão com tudo. Cuidado, vem um pouquinho mais para dentro, senão eu vou ser atropelada aqui no meio da Catuaba. No final da filmagem já vai embora. Já vai embora, aí é problema, aí vira o cacetado, né? Não é nem filmagem, mas... Essa é uma... Quem mais queria falar alguma coisa aqui? Eu sou a Miriam. A Miriam, moradora aqui também. Moradora da Catuaba, e confirmo tudo o que a Claudete acabou de falar, porque às vezes de madrugada acordamos com um susto de motos, fazendo racha, eles dão um cavalo de pau bem na porta de casa, e é um perigo constante mesmo, até de noite eles conseguem dormir nessa rua. E já foi feita alguma solicitação à subprefeitura, ao CET, e nada foi feito até agora? Eles fizeram a sinalização apenas no solo. Mas não colocaram toda a velocidade nenhuma? Nada que reduza a velocidade deles, eles continuam fazendo como pista. Quer dizer, corrida, quem quer correr, vem para cá. Isso, vem para a Vilaupina, vem para a Catuaba. Isso, até de skate, moto, carro, é tudo isso aqui. E pior que bem, pessoal, é montado em cima da moto, de pé em cima da moto, vem desde cima, desce até lá embaixo. Então é malabarismo, aprovacia... Aqui virou tudo. Tudo. Aqui, então, o poder público tem que tomar alguma providência aqui? Vocês pensaram em chamar até a área de televisão para fazer uma reportagem com relação ao que está acontecendo aqui na Catuaba? Isso, sim. Você falou de acidente que teve ali, teve acidente... Teve um acidente ali, ali na borracharia, onde morreu um amigo meu e onde a moça grávida, perdeu o filho e ficou com problema na perna. Além de perder o filho, quer dizer, teve duas mortes, né? O do meu colega e da moça que estava com gestante para ganhar nenê. E os carros deu o PT. E os dois carros deu o PT. Quer dizer... E teve um aqui também, que o rapaz ficou um tempo na cadeira de roda e faleceu também. Atropelamento de carro. Tudo isso depois que foi feito o recado? É, e agora um mês atrás, acho que tem um mês que aconteceu, que o carro levou duas lixeiras... Ali, duas lixeiras daquela casa ali. Onde está aquela árvore. Onde está aquela árvore. Nossa árvore, ele entrava dentro da casa da mulher. E antes de fazer o recap, não tinha esse tipo? Nunca teve. Não, não tinha. Esse tipo de problema. Quer dizer, o recap, por um lado, vem auxiliar... Ajudou. Mas quando ele não traz uma redução de velocidade, uma sinalização correta, acaba prejudicando, acaba provocando morte aqui. Prejudicou, prejudicou. Foi que... Vila Alpina, aqui na Catuaba, ficou complicado. E a senhora, tem alguma coisa a falar? É isso aí. Eu confirmo tudo o que eles dizem. Há pouco tempo mesmo, aí, em frente à minha casa... O senhor, ele costuma ficar ali, na frente da casa dele. Foi Deus que guardou, que nada aconteceu. Porque o carro entrou, até levou um pedaço da... Quebrou um pedaço da árvore, a lixeirinha derrubou e subiu em cima da calçada. O carro e amassou. E foi uma brecada violenta que toda a vizinhança saiu para a rua. Ou seja, essa gritaria aqui, o que está acontecendo, o que vocês estão relatando, é alguma coisa que outros moradores aqui da Catuaba também estão sentindo na pele? Todos. Podem perguntar em todas as casas. Eu já vi que aqui já temos quatro moradores. Não vamos fazer uma reunião aqui, mas vamos ter que pedir ao Poder Público, à Subprefeitura, ao CT, que tome alguma providência urgente. Urgente. Essa é a bronca aqui na Catuaba. Está dada a bronca aqui, então. Tá bom? Obrigado aí a vocês todos. Tchau. Tchau. Tchau.